É tempo de Super Bowl em Las Vegas. Kansas City busca o big campeonato. San Francisco, o primeiro título no século XXI. A camisa é pesada demais. Amanda Pat Mahomes contra a última escolha do draft. Broke Party na revanche da final de 2020. É o jogo que todo jogo queria ser. 49ers e Chiefs, dia 11, 8 da noite, ao vivo. Assista ao Super Bowl Start Play.